Oi, bom dia. Nossa, tava com saudade de gravar vídeo aqui pro canal. E por que não gravar mais, Sofia? Porque eu sou uma vagabunda. Mas hoje eu vim aqui pra virar mandraka, tá ligado? É isso aí, é isso aí. É o seguinte, eu queria me explicar. Aqui, primeiramente, eu tô fazendo meu almoço. Ó, eu tenho uma saladona aqui, um bonzinho. Vou comer... Ah, tem, ralado. É a coisa mais fácil que tem aqui pra comer, mas enfim. É o seguinte, gente. Eu passei uma semana fora. Eu precisava de um tempo, porque eu tava surtando. E aí eu fui, fui, pra longe. Sumi até do TikTok. E aí, antes de viajar, a trend de virar mandraka tava em alta. E eu pensei, quando eu voltar, eu faço. Aí eu voltei e a internet... Mano, que... A internet... As coisas passam muito rápido. E aí passou, mas eu falei, não vou desistir. Sabe por quê? Porque eu comprei lente de contato. Eu vou fazer a sobrancelha. Daqui a pouco eu vou fazer a sobrancelha pra ela ficar mais certinha. Assim, eu vou me dedicar bastante pra esse vídeo. Porque eu me dedico... Eu me dedico. Eu vou me dedicar. E eu pedi pro Lucas comprar um... Uma lupa, um Juliette. Sei lá como é que fala. Só que eu não sei se eu vou conseguir o Juliette. Mas é tipo assim... Juliette é tipo assim... É necessário, velho. Não tem como fazer vídeo de mandraka sem Juliette. Mas enfim, eu vou almoçar aqui. Depois que eu almoçar, eu vou fazer a sobrancelha. E depois que eu vou fazer a sobrancelha, a gente volta aqui pra fazer a produçãozinha da mandraka. Meu almocinho, ó. Tá até fumaçando. Macarrãozinho integral. A saladinha tá por baixo. Que delícia. Atum. Mas eu amo atum. É isso. Vou almoçar e daqui a pouco vou fazer a sobrancelha. Tô com um tempinho sobrando antes de dar o horário da sobrancelha. Não, mas eu não vou fazer a sobrancelha muito marcada, não. Vou fazer do jeito que eu sempre faço. Só que ela fica bem certinha assim. Eu nem gosto dela no primeiro dia justamente pelo fato dela ficar muito certinha. Eu faço mais... Porque nos outros dias eu gosto da sobrancelha, tipo, feitinha. Enfim. Enfim. Eu sei que o meu cabelo, ó. Ele tem o quê? Tem um pouco de movimento aqui por causa do corte. Por causa da franja e tal. Esse movimento não pode existir porque a mandraka tem cabelo liso. No caso, a mandraka tem cabelo liso e grande, mas não tem conto que o meu cabelo ser grande. Meu Deus, eu vou alisar ele e, tipo, tentar deixar ele retão. Eu acho que eu nunca fiz isso com esse corte. Então eu acho que vai ficar uma merda. Eu também. Mas assim, o que importa é o resultado final. Cadê o trago? Subiu! Vamos... Uma olhinha no cabelo. Aí, ó, vamos ver se vai rolar. Ele tem que ficar bem lambidinho, sabe? O meu cabelo já é liso pra caramba. Aí eu passo o chapinha e ele vai ficar três vezes mais liso. Ai! Mas olha aqui a diferença desse lado já pra esse. Mandraka os cabelos assim, né? Sei lá. Ah, eu mandei o Lucas se virar na rua e comprar e ver se ele acha um óculos, velho. Uma lupa e tal pra mim. E aí ele tá vendo. Se ele não achar, eu tô lascada. Mas vai achar. Óbvio que ele vai achar. Eu voltei a lupa. Agora eu vou me arrumar pra ir pra sobrancelha. Daqui a pouco eu volto. Esse aqui é o meu look pra ir fazer sobrancelha, entendeu? Eu amarrei o cabelo porque eu odiei ele lisão. Mas é isso, sabe? Uma vibe mais mãe, chique. Chique é foda. O chivelo, o chinelo. E vocês me perguntam por que eu fico assim. Gente, minha perna é torta pra dentro. Quando eu vou tirar foto, automaticamente meu pai faz isso. Aí eu deixo. Eu deixo ele ser livre do jeito que ele quer. Gostosa das pernas tortas. Esse é o meu apelido. Tô indo lá, galera. Falou, hein? Mano, eu voltei. E toda vez que eu faço sobrancelha, eu fico assim. Eu morrendo porque eu peço pra elas colocarem o mínimo possível, tipo, mais claro. Mas acaba ficando sempre muito escuro e grosso. Aí eu chego em casa, pego o algodãozinho. E vai começar a produção da madraca com a minha sotinha. Olha só o tanto de produto que vai sair. Eu vou tirar o produto que tô. Vou tirar, vou tirar. Principalmente aqui, ó. Desse início que fica muito marcado e eu não gosto. Ó, olha só a diferença já. A diferença desse lado pra esse já tá um pouquinho mais claro. Mas continua bem escuro. Mas assim, quando eu passo a maquiagem no rosto, a sobrancelha dá uma disfarçada, sabe? Não parece que tá tão escura. Eu gosto da minha sobrancelha certinha, mas eu não gosto dela marcada, escura. Então assim, é uma confusão. É uma grande confusão. Mas olha quanto produto saiu aqui. E etc. Mas peraí, eu tô morrendo de fome. Vou tomar um açaizinho ali de boa. O Lucas já tá chegando com o óculos e a blusa de Timmy. Eu não sei nem se madraca é a blusa de Timmy. Se eu estiver fazendo merda, eu me lasque. Mas eu tenho que correr também com fazer essa produção de madraca. Porque surgiu uma gravação de última hora. Eu vou lá pra Bibi ter uma gravação um pouquinho mais tarde. E eu preciso terminar aqui logo. Bora lá. O Lucas veio aqui e deixou as compras que ele fez. Olha só. Camisa de Timmy. E acho que aqui tá o óculos também. E agora estão subindo para gravar o meu vídeo de madraca. Na verdade, a primeira parte do TikTok eu já gravei. Vestido assim, normal, de Sofia Santino. E aí depois eu vou virar e virar a madraca. Vamos começar a produção, velho. Meu Deus, o que é que eu não faço por uma biscoitagem no TikTok? Olha, vou mostrar a lupa. Peraí. Se liga, mano. Essa lupa da Sofia Santino é dourada. É dourada. Eu tô me dedicando muito pra esse vídeo. Eu tô orgulhosa de mim. Vocês estão orgulhosas de mim? Eu tô me dedicando. Eu comprei uma lupa e uma blusa de Timmy, velho. Sabe? Uma lente de contato. Gente, eu comprei uma lente de contato azul. Olha aqui. Eu comprei só pra isso. É uma lente que depois de dois meses ela vai estragar. Então eu vou usar estragada, praticamente. Eu vou tentar colocar essa lente. Eu sou péssima a colocar uma lente, tipo, péssima mesmo. Aí eu tenho que lavar e tal, bonitinho. Porque, tipo assim, eu coloquei lente, acho que umas três vezes na minha vida. E eu não sei, não sei se eu tô fazendo certo. Olha só. É uma lente azul. E parece ser enorme. Parece que vai ficar enorme no meu olho. Eu não sei muito bem. Mas ela tá grudada no meu dedo aqui, tudo errado. Passar esse trégua aqui. Caiu na pia. Cacete. Quase, quase, quase. É só tacar dedo olhos sem pena. Taca e laje que se. Ai, meu Deus. Meu Deus, ela tá descendo. Calma, não. Meu Deus, a lente não encaixa. Calma. Gente, meu Deus, a lente não encaixa. Eu nunca comprei a lente mais barata que tinha no mercado livre. Ai, essa foi. Ó, nossa, não mudou. Não mudou nada, praticamente. Será que no sol muda? Porque aqui, realmente, aqui, realmente. Não deu muita diferença, não, tá? Literalmente, é a mesma coisa. Gente, não mudou nada. Pera aí. Vamos aqui pro sol rapidinho, só pra ver uma coisinha. Só pra ver se eu gastei meu dinheiro à toa. Agora eu não consigo ver nada. Acho que talvez eu tenha gastado meu dinheiro à toa. Não sei se no sol deu pra ver alguma coisa, mas... É. Já fiz o básico aqui. Fiz uma pele bem assim. Pelezinha, bonitinha. Ai, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer você em skin na sobrancelha. Essa parte é muito boa. Sério, eu vou pegar o corretivo. Vou pegar um pincelzinho bem fininho. Eu não tinha escolhido esse pincelzinho. Tipo, esse aqui, ó. Bem assim. Só que eu pensei em fazer um pouquinho mais aqui, na frente. Porque tem uns que tem uns riscos, assim, na frente. Pra botar o piercing aqui. É, meu amor. Tem piercing? Não, tem piercing. Tem piercing. É simples. Eu só bati assim, que todo mundo sabe, né, gente? E aí, galerinha? Não sei muito bem. Não sei muito bem. Acho que não ficou chave, né, família? Não sei se ficou chave. Você viu o que eu tô falando. Eu vou fazer mais um tracinho. Também, se não ficar chave, eu não tenho problema. A gente é estiloso pela natureza. Uh! Eu sei que ficou meio merdinha, mas dá pra consertar, entendeu? Dá pra pegar um pincel assim. Aí você pega aqui, ó. Faz assim. Ficou uma merda também. Não era pra ser tão, assim, na frente. Eu sei que é aqui atrás. Só que aqui atrás eu quero botar um piercing. Calma, eu vou dar um jeito. Não, não, não. Eu vou dar um jeito nisso aqui. Assim, ficou uma merda. Não parece risquinho, mas é isso. Eu vou pegar um brinco com a tarraxa, que a tarraxa não parece nenhuma bolinha. Vou colar aqui, ó. Ai, gente, que saco, sabe? Como é que eu sou uma mandraca? Como é isso? Faço uma colinha de cílio aqui, aqui. E segura. Por fim de ano. Realmente, Sofia, parabéns. Parece muito piercing. Parece muito, muito igual. Idêntico. Se você não falasse que era um brinco e uma tarraxa, eu não ia perceber. É o mesmo? Não, agora é o seguinte. O que eu preciso fazer? Um delineadozinho simples. Simplesinho. Tranquilo. Sem estresse. Pelo amor de Deus. Gente, vocês acreditam que eu faço uns delineados bem, tipo, difíceis, né? Remazem com esse dom. E aí, é bem difícil de fazer mesmo. Mas às vezes chega nesse simples e eu faço tudo errado. Por exemplo, esse aqui eu já tô fazendo no formato errado do meu olho. E essa lente azul que também não tá assim, gente. Hoje eu tô pra reclamar, viu? Cuidado comigo. Eu já tô até me atrasando pro compromisso que eu tenho só pra virar mandraka. Gente, ser mandraka dá trabalho, viu? Eu tô piscando só de olho, não sei porquê. Tá acontecendo alguma coisa aqui errada. Tem alguma coisa arranha no meu olho, era só o que me faltava. Não sei o que está acontecendo. Do nada, comecei a ficar assim. Mas a gente só ignora, porque tá dando muito trabalho. Então eu vou pegar aqui o... Vou só ignorar. Esse fato, eu tô quase morrendo. Ah, tá dando tudo errado agora no final, velho. Pera aí, calma, calma. Respira. Respira, tá tudo certo. Já borrei metade das coisas aqui. Eu vou finalizar passando o rímel. Mas já vou colocando logo a minha blusinha. Falou que a gente comprou essa blusa aqui, ó. De Timmy, do Manchester. Eu acho que eu tô falando errado. Gente, tá vindo? Pera aí que a mandraka tá vindo. Falta o quê? Uma argola. Não sei se eu coloco uma menor, uma maior. Prato ou dourado. Pera aí, mandraka usa prata, né? Mas o meu traco é dourado. Então eu vou ser uma mandraka de pesa dourada. E a lupa é dourada. Tô adorando virar mandraka, velho. Nossa, olha, tá combinando. Gente, tá tudo combinando. Olha, foi tudo calculado. Vocês que não perceberam. Aí eu venho aqui agora com o rímel e passo pra dar aquela finalizada. Meu olho também é azul. Eu tinha esquecido desse detalhe que meu olho é azul. Porque essa lente é uma merda e eu consigo ver. Meus amores, eu vou ser mandraka pra sempre. Tô vendo aí? Seguinte, um glossinho. Porque a mandraka usa gloss. Meus filhos de vida é foda. Ei, ei, na moral, lacrei. Caralho, lacrei muito. Lacrei muito, velho. Agora eu preciso gravar o TikTok. E aí, galera, o que acharam de Sofia Mandraka? Misericórdia, minha gente. Eu atravessaria a rua. Vou dar um beijo nessa lente. Só que ela trocou ela pra ouvir, então. Gente, e a lente, no final das contas, não só. Até dá pra ver um pouquinho, mas assim, nada demais. Gostei, vou adotar esse estilo pra minha vida. Gente, é o seguinte, eu vou deixar o vídeo que eu fiz no TikTok aí pra vocês verem. Porque, sei lá. E as fotos que eu tirei, eu vou deixar aí também. E é isso, gente. Essa foi o Sofia Mandraka. Agora eu vou me desmontar. Entendeu? Não, detalhe. O meu look é esse aqui. A saia eu não tirei porque, sei lá, não gravei vídeo de corpo todo. Não tem pra quê. Mas é isso, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa produção incrível. Tô pensando em fazer risquinho na sobrancelha, gente. O que vocês acham? Fazer. Vou fazer. Não, só eu faço porque não combina de maior estéreo aqui mesmo. Porque se combinasse, eu faria. É isso, gente. Um beijo, viu? Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.